Vivemos um período histórico, é um momento que vamos guardar pra sempre na nossa mente e no nosso coração. Olimpíadas. E eu sei que o Brasil tá todo no espírito olímpico, tá malucão, tá virado do avesso, querendo viver essa experiência chamada Olimpíadas. E por isso, pedi pro Murilo Couto e pro Rio de Janeiro pra ver o ânimo da galera pros Jogos Olímpicos. Poxa, Danilo, e não podia ser diferente, né? A tocha olímpica parece que aqueceu o coração de nós brasileiros, não foi? Eu tenho absoluta certeza. Caramba, a expectativa tá lá em cima com a obra do nosso querido Dudu Paz, um homem maravilhoso que tá fazendo um trabalho incrível no Rio de Janeiro. Eu concordo, cara, e você foi lá? Eu fui lá e conferi a expectativa do povo carioca, vamos ver? Vamos ver. Olha o dedo, Brasil! Bem-vindos à Olimpíadas 2016, Rio de Janeiro. A estrutura tá bonita. E sabe do que é feito isso aqui? Lona, pessoal. Material de primeira, numa Olimpíada de primeira. Para os brasileiros que criticaram Eduardo Paz, dizendo que a cidade não estaria pronta pra receber os estrangeiros, olha o que ele fez ali, ó. Ali onde tá escrito bem-vindo, ele também escreveu welcome, que é a palavra em inglês pra bem-vindo. Ele pensou em tudo. Pra quem não conhece a Vila Olímpica e quer saber o que é isso aqui? É uma máquina especial de scanner de segurança. Então é melhor eu não passar por aqui? Depende do que você tem. Maconha? É. Pode? Não. Vamos ver as proibições, pessoal. Não pode trazer animais. Também vai tomar no c... trazer o cachorrinho pro Rio, né? Não pode trazer substâncias tóxicas. Eu vou sair daqui antes que me peguem. Explica pra gente qual a tua função aqui na Vila Olímpica. Nada. Faço nada. Não faz nada? Quantas pessoas atualmente aqui na equipe estão fazendo nada? Todo mundo. Todo mundo? Puxa, muito bacana. O teu cabelo é uma homenagem à Olimpíada 2016 ou ao Will Smith em Um Maluco no Pedaço? Will Smith em Um Maluco no Pedaço. Alistair e Chloe, all of my letters, don't forget to visit my dad. Want to see me when we sing, yeah? You fucking stop in the night on the night. Yeah. Acabou, cara. Pam, 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 tanana, 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 tanana. Ah, ok. Não, ok, ok, ok. Estamos oferecendo muitos riscos à Olimpíada. As pessoas estão sempre equipadas e preparadas a qualquer tipo de ameaça. E quando eles veem um repórter de humor munido de um microfone, cara de pau e humor ácido, é bom ficar ligadinho. Nesse momento eu estou dentro de um original ônibus carioca para as Olimpíadas. Olha só como ele é bem equipado. Tem banco, olha, tem um ferro aqui pra você quiser se segurar pra levantar, ó. Eles botaram isso aqui, ó, caso eu queira me segurar. Aí você pensa, peraí, mas eu vou estar no ônibus e não vou ver as belezas naturais do Rio de Janeiro? Olha o que eles botaram desse lado aqui. Janela. É, eles usaram vidro. Não tiveram pena, não. Estádio Maio Filho, ou conhecido para os brasileiros como Maraca. É aqui que vai ser o palco da abertura dos Jogos Olímpicos 2016, sediados no Rio de Janeiro. E eu vim aqui conversar com os cariocas pra saber as expectativas pra esse famigerado Jogos. Ué, morador do Rio, né? Sim. Como é que está a expectativa de vocês pra Olimpíada? Uma bosta, lá embaixo. O turista vai chegar aqui e vai ver mil maravilhas, sim. Mas pra nós moradores daqui da cidade do Rio de Janeiro, vai também uma bosta. Viva Eduardo Paes! Não, viva Eduardo Paes. Qual é o teu nome? Wellington. Como é que está o coração aí preparado pra essas Olimpíadas 2016? Estou desempregado, sou mais um aí que está na fila desemprego. O Estado está focado em ajudar a fazer maquiagem pra turista e a gente está aqui na merda. Bom, mas fora o desemprego, fora o assalto e o caos, o coração está animado pro Jogos? Não, nenhum. Acho que os turistas vão vir pra cá e vão voltar falando bem do Brasil lá pros lugares. Se voltar inteiro, né? Vai tomar no c... Tô gravando aqui, ó, filha da p... Tá gerando o caos na cidade. O Eduardo Paes vai ficar chateado, cara. Desculpa, Wellington. Tudo bem, cara. Relaxa. Quero que a Olimpíada vá pra p... Pariu. Tu, como carioca, morador do Rio de Janeiro, quais as expectativas pra esses Jogos? Eu não sei se você já pegou o metrô aqui, é uma calamidade. Mas tirando o transporte que tá uma calamidade, a cidade tá pronta pra receber o turista do mundo inteiro. Será que depois da Olimpíada isso vai continuar? Com certeza vai. Ou seja, você conhece o Rio de Janeiro já? Vejo muitas novelas e realmente tem dias que acontecem coisas que não dá pra aceitar. Amigo repórter, aqui é horrível. Não tá sendo muito duro com o nosso prefeito Dudu? Você viu o abandono aqui perto da UERJ? Alguém vai jogar lá? Vai ter jogo lá? Não, amigo. Então f... Olha, f... F... Da-se Olimpíadas. São jogos que tem uma tradição desde Atenas. F... Da-se Atenas também. F... Da-se Dudu e f... Da-se Olimpíadas. Eu tô até pecando que eu sou cristão, mas não dá pra segurar. Mas Jesus também deve estar pensando. Pau no c... Dudu. Não, não bota as canções nisso não. Ah, desculpa. Vamos falar agora com o jovem de skate. Oi, jovem de skate. Qual a sua expectativa aí pro Rio de Janeiro 2016 nas Olimpíadas? Que o f... É pro rabo. Que isso, cara? Qual a sua expectativa aí pro jogo? O teu nome é Sirlândia? Sirlândia. Por quê? Porque é Sirlândia, ué. Que mancada dos seus pais, hein? Pois é, né? Mas eu gosto do meu nome, hein? Que bom, Circe. Circe, sente que aí, nesses tempos de Olimpíadas, a segurança tá a 100%? Não. Vários garotinhos na rua querendo te assaltar. Agora mesmo no ponto, quando eu tava, tinha dois garotinhos lá me arrudeando. E tu não olha não pra pegar, ver que garotinho dá pra pegar? Pra correr, só se for. Caramba, olha a sorte que eu dei aqui. Encontrei com o homem peruca do Vasco. Caramba, olha o que ele escreveu. Danilo Viado, olha o que ele escreveu aqui também. Olha aqui. Merda, fiz merda. Olha o que ele escreveu também. Diguinho Viado, Danilo Viado. Ei, caramba, esse f... Juliana Gostosa! Cara, esse cara é maluco mesmo. O esquema de segurança aqui das Olimpíadas na cidade. Tá sentindo que ele tá levando a mesma alegria que tu? Olha, Murilo, eu tô muito triste por causa dessa faixa exclusiva que fizeram pros carros, né? Quem andar, quem for piago andando, trafegando nessas faixas exclusivas da Rio 2016, paga R$ 1.500 de multa. Poxa, que bacana, Eduardo Paes. Um cara muito respeitado e muito querido por toda a população. E sabe respeitar todo mundo também. Qual a tua expectativa com relações a Olimpíadas do Rio? Comer muita mulher, muita gringa, muita piranha. Infraestrutura. O que que tá esperando? Comer gringas. Trânsito nas Olimpíadas. Qual a expectativa? A minha expectativa é comer uma Argentina no Uber. Já come a Argentina, toma uma água e uma balinha do Uber. Pô, tem coisa melhor? Olimpíadas do Rio, é hora de comer c*** de gringa. Conta pra gente aí, Olimpíadas de 2016 já na beirada, qual as expectativas? A mim nenhuma, não tô ligado, não tô vivendo esse momento. Mas não tá ansioso? O mundo todo tá aqui, não, não. Não tá ansioso pra assistir? Não, eu não vou assistir nada. E pra mim, vai ser normal, a vida normal. A Copa do Mundo esteve aqui, eu também não assisti nada. Moro aqui do lado, mas... Não se importa muito, né? Não, não sou ligado, não. Mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Olimpíadas de 2016. A alegria no rosto de vocês. Muito bom, cara. Antes de mais nada, quero parabenizar o Murilo Couto por essa excelente cobertura a respeito do espírito brasileiro nos Jogos Olímpicos. Que maravilha, cara. Obrigado, Danilo. E eu quero dizer que não acabo por aí, tá certo? Eu vou estar aí no Rio de Janeiro, agora na abertura das Olimpíadas, pra gente conferir esse evento mundial que traz tanto orgulho pra nossa nação, certo? Muito bom, você chegou pertinho da tocha? Cheguei pertinho, sabe o que eu fiz com ela? A tocha! Não faz nem sentido, mas o tom foi legal.